Oi gente, cheguemos no circo Então vou mostrar pra vocês aí tudinho, tá bom? Está tudo aqui, ó Então vou gravando aí pra vocês, tá? Olha gente, tudo iluminado, tá bem bonito o circo Estamos entrando, gente, agora Muita gente, nossa Muita gente mesmo, até perdi já a vitória Gente, está muito lotado Viene, está lá na frente Olha pra vocês ter uma noção Que lado que a Viene vai? Gente, tem bastante gente aqui Olha que é balão, bonita Estou bem lotado, gente Ai, vai ficar pegado bem Que da hora, hein? Não, tá bom Gente, não é louco Não, não é louco Não, não é louco Tá, não é louco Mas em outras cidades, há pelo menos, fora da humanidade Não, não é louco Não, não é louco É louco Não, não é louco A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí